Imagina poder provar duas das melhores sobremesas do mundo em uma só? Sim, isso é possível! O Brownie Cheesecake! Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar a sua renda no final do mês. Brownie Cheesecake! Para quem ama brownie, não vai resistir, porque embaixo vai ter aquela camada densa, cremosa, bem chocolatuda, típica do brownie, e os apaixonados pelo cheesecake não vão ficar de fora, porque por cima vai ter aquela camada generosa, bem cremosa e marmorizada pelo próprio brownie. Agora imagina poder saborear os dois na mesma mordida, vai ser irresistível! E tanto a receita do brownie quanto a receita do cheesecake eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o link das duas, tanto aqui em cima como embaixo na descrição, para caso você não tenha visto ainda, assistir mais tarde, tá bom? Mas esse brownie cheesecake é uma adaptação destas duas receitas, brownie e cheesecake, para que juntas elas funcionem, tá? E eu vou começar derretendo 180 gramas de manteiga. E manteiga é gordura natural do leite, diferente da margarina que é gordura vegetal processada quimicamente. Então você não pode trocar um pelo outro, porque vai prejudicar a qualidade da receita, tá? E também não se usa manteiga salgada, o sal é algo que a gente tem que controlar em todas as receitas. E um tablete de manteiga tem muito mais sal do que você imagina. O percentual de sódio contida num tablete de 200 gramas de manteiga, supera a quantidade de sódio indicada para consumo diário. Então é muito sal, nunca use manteiga salgada em receita nenhuma, tá? E agora na manteiga já derretida, eu vou adicionar 180 gramas de chocolate meio amargo. Se você não tiver acesso a esse chocolate já em forma de gota, não tem problema. Pode usar o em barra picado finamente, que vai ser a mesma coisa. Desde que você use chocolate puro, o chocolate nobre. E não o fracionado tipo cobertura, porque ele não tem a gordura do cacau, que é o que classifica o chocolate de nobre, de puro. E foi substituído essa gordura por gordura de palma. Então não é chocolate, tá? Aqui eu tô aproveitando e já colocando no próprio, na própria manteiga quente, que é um modo seguro de derreter esse chocolate sem queimá-lo. Então deixa ele um pouquinho aqui, e se for o caso, volta no micro-ondas por uns 20, 30 segundos, que ele termina de derreter. Depois de você deixar o chocolate por uns 30, 40 segundos quietinho aqui, mexe um pouquinho para terminar de derreter. Inclusive você pode usar o chocolate ao leite. Ele vai ser um pouco mais doce, mas pode ser substituído sim. Olha lá, manteiga quente. Essa é uma forma segura de derreter o chocolate sem queimá-lo. Agora sim, ele derreteu por completo. Então eu vou adicionar 80 gramas de cacau em pó. O cacau em pó, por definição, é 100% cacau. Então não precisa nem perguntar se é cacau 100%, que seria a mesma coisa que perguntar se é meia dúzia de 6, tá? O produto que tem percentual diferente, menor de cacau, é o chocolate em pó. Por exemplo, o chocolate 50% cacau, ele tem 50% de cacau. Os outros 50% do produto é derivado de leite, açúcares, solubilizantes, aromatizantes, espessantes. Então ele não é puro, tá? Por isso que não pode substituir o cacau por chocolate em pó. Não importa o percentual, tá? Você tá tirando parte do que precisa realmente de cacau e colocando outros ingredientes que não deveriam estar ali. E o cacau, por ser puro, ele não dissolve facilmente. Por isso que eu tô peneirando. Olha aqui, ó. Então, se não fizer isso, essas pedrinhas podem continuar dentro da massa sem se dissolver, tá? Então sempre peneire o cacau. E se fizer isso em algo quente, ele dissolve melhor ainda. Eu já posso colocar também, aproveitar que ele tá quentinho, uma colher de sopa de óleo de coco. E o óleo de coco, depois de um tempo, ele fica sólido mesmo. É normal, tá? Mas é óleo de coco isso aqui. Uma colher de sopa de extrato de baunilha. Então, se você preferir usar essência, use uma colher de chá, porque a essência é artificial. O extrato é natural. Ele é feito a partir da fava da baunilha, tá? E por último, vou adicionar também uma colher de sopa de café em pó solúvel. Não é aquele café comum que nós fazemos coado, tá? É o tipo solúvel. E a função do café aqui, ele não vai deixar sabor, ele não vai deixar gosto, mas ele intensifica o sabor do chocolate, tá? E pra quem tá se perguntando qual a função do óleo de coco aqui, ele vai deixar o seu brownie mais úmido por mais tempo, tá bom? Eu vou adicionar agora 180 gramas de açúcar, mais 150 gramas de açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é o açúcar mais puro que existe. Então, ele tem um gosto mais pronunciado de cana de açúcar, que no brownie vai deixar aquele sabor de caramelo no fundo delicioso, tá? Mas a quantidade de açúcar não está errada, tá? O brownie, muitas pessoas assustam muitas vezes com a quantidade de açúcar, mas é assim mesmo. É a característica dele pra deixar toda essa cremosidade, essa textura de fudge e pra que ele seja realmente denso. E no brownie, que não vai nada por cima, essa medida de açúcar cria aquela casquinha crocante, tá? Então não mexa na medida de açúcar. Agora adiciona três ovos. E eu já vou dar uma batidinha antes pra ficar mais fácil de incorporar. O ovo é o que dá liga no brownie, tá? Então também é um produto que não é substituível. Vendo super fácil de fazer. E por último, eu vou adicionar 120 gramas de farinha de trigo. E não, brownie não vai fermento, tá? É justamente pra ele ser cremoso, denso, aquela textura de fudge que não pode colocar fermento. Se você colocar fermento, ele vai ficar com textura de bolo solado, tá? Que é completamente diferente. Aliás, e por falar nisso, farinha com fermento não é uma coisa legal de usar nunca, tá? Aquelas farinhas que já são vendidas com fermento não é legal porque o fermento também é um ingrediente que deve ser sempre controlado na receita. Como essa, por exemplo, que não pode ter fermento. Então, farinha com fermento não é legal, não compra não, tá? E aí eu já imagino que quem conheça a minha receita original de brownie vai me perguntar por que que eu fiz de maneira diferente. Como eu disse, esta é uma adaptação daquela receita pra que ela funcione junto com o cheesecake depois, tá? Por isso, o modo de preparo das duas são um pouco diferentes. E as medidas de ingredientes também. E agora eu já tenho aqui uma forma de 20 centímetros já forrada com papel manteiga, tá? E esse é um berço que eu também já ensinei a fazer aqui porque neste caso, como tem o cheesecake por cima e mesmo que fosse somente o brownie se você não tiver o berço na hora de desenformar e virar a forma como a gente faz no bolo você vai arrancar toda a casquinha do brownie e neste caso, o cheesecake vai ficar todo grudado na sua mão. Então, pra isso, você vai precisar, sim, de um berço como esse e eu vou deixar o link do vídeo onde eu ensinei a fazer ele aqui em cima e embaixo na descrição pra você aprender a fazer também, tá? Então, despeje o brownie aqui só que antes disso, eu vou separar um pouquinho numa outra tigela pra que sirva pra colocar em cima do cheesecake e depois pra marmorizar o cheesecake, tá? Então, separa um pouquinho não precisa ser muito, não e despeje o brownie aqui vai espalha bem a parte boa, inclusive, de ser um brownie como não vai fermento nós podemos deixar ele aqui no cantinho esperando o preparo do cheesecake se fosse um bolo já não poderia porque o fermento já estaria em contato com a parte líquida da receita é isso que faz o fermento deixar de funcionar direito então nunca prepare uma receita que não vai ser assada imediatamente e deixe ela aqui fora esperando pra ir pro forno porque ele não vai assar direito, tá? Então, sendo brownie esse problema a gente não tem porque ele não tem fermento então deixa ele aqui quietinho e passar pro preparo do cheesecake e o preparo do cheesecake é super fácil você vai precisar de 360 gramas de cream cheese e quem não viu ainda eu também já ensinei a fazer cream cheese em casa então eu vou deixar na descrição o link pra você aprender a fazer e aqui vai uma dica se é pra fazer cheesecake seja esta versão ou a original diminua no preparo do cream cheese o creme de leite coloque só metade da receita porque aí você vai diminuir o tempo de forno tá bom? e o cream cheese é bom que ele esteja em temperatura ambiente pra ficar mais fácil de bater se não se fizer que nem eu que esqueci faz assim, ó só pra ficar um pouquinho mais fácil adiciona 80 gramas de açúcar e bate bate até ficar cremoso, tá? e poderia ter sido feito numa batedeira planetária não tem problema nenhum ela não pega direito o fundo então eu preferi fazer com essa adiciona dois ovos um de cada vez e essa também vai ser uma das pouquíssimas vezes que eu vou usar ao invés do extrato de baunilha eu vou usar essência de baunilha e olha, é um pingo porque a essência é artificial mas como o meu extrato além de muito concentrado ele é muito amarelo eu não quero alterar a cor do cheesecake então eu estou usando a versão de essência de baunilha branca ela tem exatamente o mesmo sabor da baunilha comum só que a baunilha comum é marrom então também pra não alterar a cor eu estou usando a branca de novo lembra que essa é uma adaptação da receita original pra que funcione junto com o brownie tá pronto o cheesecake agora com o cheesecake pronto é bom já pré-aquecer o seu forno 180 graus se for forno a gás e 160 forno elétrico e lembra que o forno a gás leva pelo menos de 20 a 30 minutos até alcançar essa temperatura então o tempo de forno das receitas depende disso de você pré-aquecer corretamente o seu forno o forno elétrico por sua vez tem um dispositivo que te avisa que ele alcançou a temperatura que você pediu pra ele então é um pouco mais fácil esse aqui também é o mesmo cheesecake que eu já ensinei aqui na versão de brownie red velvet que também tem uma camada de cheesecake por cima a única diferença que eu estou fazendo ele hoje em cima do brownie agora eu vou te ensinar como marmorizar esse cheesecake agora pra fazer o efeito de marmorizado você vai pegar aquela parte do brownie que você separou acrescenta uma colher de sopa de água só pra deixar ele um pouco mais fluido pra ficar mais fácil de fazer o efeito depois de misturado coloque em colheradas espalhado pelo cheesecake pronto agora eu tenho aqui um palito pequeno de churrasco que eu vou passar por dentro da massa olha lá assim sai espalhando o brownie e aí você faz o desenho que você quiser passa na superfície pra ele não afundar tá então não põe muito pra dentro não ó só a pontinha do palito pegando só a superfície do brownie ó agora com o forno pré-aquecido você vai assar por aproximadamente uns 35 minutos ou até perceber que o centro do cheesecake já está praticamente firme e caso você ainda não seja inscrito no canal mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas aproveita pra se inscrever clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se clica também no sininho porque ele vai ativar as notificações porque assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal o YouTube vai te avisar e você não vai perder a novidade aproveita e verifique também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal ao lado do botão vermelho também existe um botão em azul escrito seja membro clicando nele você vai ver todos os planos disponíveis que aparece do lado direito e clicando em cima de cada plano você vai ver quais são os benefícios que cada plano te oferece lembrando que esses benefícios somente os membros assinantes vão ter acesso a conteúdo exclusivo do canal e caso você também ainda me siga no Instagram vale a pena dar uma olhadinha por lá você vai ver fotos dos meus trabalhos trabalhos dos meus alunos resultados de aulas práticas de vez em quando eu também posto uma receita mais fácil mais simples que não precisa de tantas explicações mas uma receita gostosa no Stories normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia o que eu esteja fazendo se eu estiver dando aula eu mostro o passo a passo que o aluno está realizando quando possível eu também entro online e acabo conversando ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido e se você usar uma receita minha e me marcar usando a roupa Sandra Dias Cake Designer o Instagram vai me avisar eu vou lá ver o seu post vou deixar o meu like para você e vou deixar também um comentário para você saber que eu passei por lá e se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando deixe seu like para mim também vou ficar muito feliz de saber que você gostou e o Brownie Cheesecake já assou está quente ainda ele assou por aproximadamente 40 minutos eu apaguei o forno e deixei ele lá dentro por mais ou menos mais uns 30 minutos isso é uma forma de prevenir que o Cheesecake trinque que ele rache por cima então sempre depois de terminar de assar o centro está ligeiramente mole então deixa lá dentro por mais uns 30 40 minutos ele vai terminar de firmar e não racha quando você tira do forno vocês não imaginam o aroma que está na cozinha e a dificuldade que eu estou encontrando para controlar a ansiedade e não cortar ele quente mesmo porque agora tem que esperar esfriar e só depois eu vou poder desenformar e mostrar para vocês como ele fica bom, eu confesso que eu não tenho muita maturidade quando se trata de Cheesecake Cheesecake com Brownie junto aí não tem jeito vou desenformar eu acho que não esfriou totalmente ainda mas o ideal é esperar esfriar totalmente tá gente estou ansiosa para mostrar para vocês olha o berço que maravilha sem isso realmente fica difícil desenformar este Brownie ou outro Brownie ou Brownie Red Velvet ou qualquer coisa que você não possa virar sem destruí-lo depois assiste o vídeo de como fazer esse berço de papel manteiga que vai salvar a sua vida tá ó ai que lindo gente olha isso esperar mais para que né deixa eu pegar um cantinho aqui tem bastante Cheesecake tamanho depois vocês escolhem qual o tamanho melhor para cortar tá olha a maciez disso o Brownie bem chocolatudo eu vou ter que pegar um papel para limpar essa faca para não lambuzar ali mas isso já é um bom sinal sinal de que o Brownie ficou bem denso bem cremoso do tipo Fudge mesmo eu vou até tirar isso aqui daqui para mostrar só o Brownie para vocês vocês não vão acreditar olha isso o tanto que o Brownie ficou cremoso denso o Cheesecake macio úmido ai meu Deus olha gente fala sério quem é que resiste isso vou te contar já peraí ai meu Deus sério combinação daquele Brownie com o Cheesecake juntou os dois é a perição é isso eu preciso falar alguma coisa ainda acho que não né só um conselho corre para a cozinha e vai fazer porque é espetacular é coisa dos deuses mas vamos lá ele ficou mais altinho tá então eu acredito que o tempo de 40 a 45 minutos vai ser o ideal do forno você tem que se basear pelo Cheesecake o centro dele se tiver ligeiramente mole pode desligar o forno e deixa lá por mais 30 a 40 minutos com o forno desligado e a porta fechada tá deixa ele esfriar lá porque isso vai prevenir que o Cheesecake trinque em cima e para proteger o Brownie por baixo coloca para assar com uma assadeira por baixo tá dependendo da espessura desta assadeira pode ser uma boa ideia colocar uma outra retangular por baixo por exemplo tá ele tem uma validade aproximada de 3 dias em pote hermético bem fechado em temperatura ambiente 7 se ele ficar na geladeira e até um mês congelado mas lembra sempre que ele precisa ser servido em temperatura ambiente tá mas se você ficou com alguma dúvida a respeito da receita ou do preparo pode usar o campo de comentários aqui embaixo deixa a sua pergunta deixa a sua dúvida que assim que puder e o mais rápido que for possível eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas eu espero que vocês tenham gostado desejo que todos tenham uma doce semana cuidem-se bem e até a próxima estão perdidos e aí Obrigado.